Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 e no vídeo de hoje você vai conferir o tutorial dessa maquiagem colorida que eu fiz especialmente para o carnaval Quem me conhece sabe que no quesito carnaval eu sou um fracasso e não sou aquela foliã que você vai ver seguindo um carro de som ou uma escola de samba E como Mulher Mais de 40 tem como objetivo inspirar você em moda e beleza para mulher madura eu trouxe essa inspiração de maquiagem onde eu uso vários tons de rosa e também azul para você curtir o carnaval e passear por aí linda e colorida Mas antes de mostrar o tutorial para você, não deixe de se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrita, curte esse vídeo caso o assunto seja do seu interesse E olha, quer ser avisada que tem vídeo novo no canal? É só você ativar as notificações E agora vamos ao passo a passo dessa maquiagem onde eu vou estar comentando o que eu fiz para que você não perca nenhum passo Começo a maquiagem com esse primer, utilizo duas gotinhas no rosto todo Lembrando que eu já passei um protetor solar fator 70 para proteger a pele Vou aplicar o corretivo, é um corretivo de alta cobertura então eu utilizo nas minhas olheiras e também toda a pálpebra para cobrir tudo Escolhi uma base que tem uma durabilidade de 24 horas Ela tem uma fixação boa, uma cobertura de média para alta Então eu faço aplicação por todo o rosto, utilizando essa esponjinha Não vou utilizar pó para selar essa base porque ela não se apresenta oleosa e dá para segurar bem Essa sombra é uma sombra só para poder neutralizar a cor da pálpebra para eu poder utilizar esse pink na hora dele entrar e fazer a cor mais forte E agora chegou a hora de esfumar bem Agora eu vou aplicar esse pink bem forte, é uma sombra cremosa com bastante glitter e eu aplico somente na pálpebra móvel Depois eu aplico essa sombra que parece roxo, mas ela é somente no côncavo para dar um outro tom mais profundo e esfumo para dar suavidade Esse pink escuro eu vou aplicar no canto externo e também nos cílios inferiores Agora é a hora do delineador Eu faço um delineador bem fininho e faço o complemento do lápis à prova d'água A máscara de cílios eu vou utilizar somente uma camada nos cílios superiores porque eu vou aplicar cílios postiços A ideia é que o destaque principal dessa maquiagem fique nos olhos Então eu vou utilizar os cílios postiços até de uma forma até mais dramática Esse cílio é bem longo e fica super lindo Contorno é aquela forma que você dá o rosto Deixar ele mais anguloso e mais desenhado Meu rosto é oval, então a aplicação é específica para o meu formato Bom, iluminador dourado não podia ser diferente Essa maquiagem tem todo um glamour e a cara do verão Então olha, caprichei nas camadas para ficar assim, bem lindo Sobrancelhas ao natural e eu aproveitei e apliquei iluminador abaixo delas para dar um realce Blush na cor rosa, justamente para fazer uma harmonia com a sombra dos olhos Hora de limpar os lábios porque eu vou precisar da cor original deles para usar um gloss que é um gloss holográfico Então o fundo precisa ser a cor real E esse gloss tem partículas de glitter e ele dá um volume lindo nos lábios Ele deixa assim, tudo bem, bem volumoso Opa! Esqueci o quê? Fixador de maquiagem, importantíssimo para aguentar a folia que você vai estar aí aproveitando o carnaval E essa foi a maquiagem que eu preparei para vocês com muito carinho Espero que vocês se divirtam Que vocês aproveitem bastante o carnaval E olha, não esquece de usar protetor solar, ok? Então é isso Um grande beijo para vocês e até a próxima Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto